Viva! Nesta ação vamos ver como utilizar o SPSS para validar os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias que geralmente é necessário validar antes de utilizar um teste paramétrico para comparar populações a partir de duas ou mais amostras independentes. O meu nome é João Marouco, sou professor da disciplina e em caso de dúvida podem utilizar o meu e-mail. O exemplo é o mesmo da sessão anterior, criação de base de dados no SPSS e Brady e colaboradores neste estudo procuraram averiguar se a idade e hipertensão afetavam a capacidade cognitiva de idosos. A base de dados convenienmente simples tem dois grupos de diagnóstico, normativo e hipertensão, tem quatro grupos de tratamento, norma tenso, hipertenso controlado, hipertenso não controlado e hipertenso não tratado e as variáveis medidas foram a pressão sistólica, a pressão diastólica e o score digit span backward da escala do Weschler de inteligência para adultos. Pretendemos, nesta demonstração, averiguar se a pressão diastólica apresenta a distribuição normal nos quatro grupos de tratamento e avaliar se as expressões dos valores da pressão diastólica são idênticas nos quatro grupos sob estudo. Para a primeira questão vamos utilizar o teste de Kogomorov-Smirnov ou então o teste de Shapiro-Hilk e para a segunda questão vamos utilizar o teste de Leven. No caso do teste de Kogomorov-Smirnov que vamos utilizar então para averiguar se a variável dependente apresenta a distribuição normal nos quatro grupos de tratamento as nossas hipóteses são que a pressão diastólica apresenta a distribuição normal nos quatro grupos, essa é a nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa é que a pressão diastólica não apresenta a distribuição normal nos grupos sob estudo. PV é a pressão diastólica e o índice I é referente aos quatro grupos sob estudo. Norma tenso, hipertenso, hipertenso não controlado e hipertenso não tratado. Quando fazemos este tipo de análise com software estatístico obtemos um pivélio e a partir desse pivélio podemos tomar a decisão cuja regra generalizada, mas nem sempre correta, é rejeitar a hipótese nula se o pivélio for inferior ou igual ao nível de significância do teste, o nosso alfa. No teste de Leveno vamos averiguar se as expressões, se as variâncias da pressão diastólica são idênticas nos quatro grupos de tratamento, sob estudo as nossas hipóteses estatísticas são que as variâncias são iguais ou homogéneas, esta é a hipótese nula e a hipótese alternativa que existe pelo menos um par de variâncias significativamente diferentes. Novo, os nossos grupos são norma tenso, hipertenso, hipertenso não tratado e hipertenso não controlado. Os softwares estatísticos produzem o pivélio e a partir deste podemos tomar a decisão cuja regra generalizada é rejeitar a H0 se o pivélio for menor ou igual que o nosso nível de significância ou probabilidade de erro tipo 1. Vamos então abrir o SPSS, clicando em Start, SPSS for Windows. E agora vamos abrir o fecheiro, clicando em File, Open, Data. Para realizar o teste Cogomorov-Semir-Nove e Televent no SPSS, vamos clicar no menu Analyze, Descriptive Statistics, um lugar, algo em lugar para realizar um teste de hipóteses e vamos selecionar a opção Explore. Vamos depois passar a nossa variável Pendentes, pressão diastólica para a caixa Dependent List e a variável Independente, ou o fator, para a caixa que diz Factor List. De seguida, clicamos no botão Plots e vamos selecionar a opção Normality Plots with Tests para realizar o teste Cogomorov-Semir-Nove e a opção Untransformed na área Spread versus Level with Levine Test para realizar o teste do evento. Podíamos também pedir gráficos, diagramas extremos e quartis e histogramas, mas não era o objetivo do nosso estudo e, portanto, vou selecionar estas opções. Vou clicar em Continuo. De seguida, podia clicar em Statistics para pedir algumas estatísticas criativas, por exemplo, Outliers e Persentias, mas, mais uma vez, não é este o objetivo da demonstração, pelo que vou fazer Cancel. E, na área Display, vou selecionar apenas a opção Plots. Vou, então, clicar OK e aguardar enquanto o SPSS produz o Output destes dois testes. Cá está o nosso Output completo. Vou recorrer à barra de navegação do lado esquerdo para selecionar diretamente a opção do teste ou Output do teste da normalidade e do teste da homogeneidade de variâncias, que eu já estou sobre o outro. Cá está, então, a nossa variável dependente, a pressão sistólica, o nosso grupo diagnóstico, o nosso fator, norma tenso, hipertenso controlado, hipertenso não controlado, hipertenso não tratado, o teste de Cogomerov-Semir-9 com correção de Leoforce e o teste de Shapiro-Wilk. Para ver os valores que estão no Output, vou dar duplo clique e abrir um bocadinho a célula e cá estão os valores referentes ao P-Value do teste de Cogomerov-Semir-9. Sendo todos os valores ponto 2, para o grupo norma tenso, hipertenso controlado, hipertenso não controlado, hipertenso não tratado, e sendo este ponto 2 superior ao alfa, que geralmente é 0,05, não rejeitamos a hipótese nula e podemos concluir que a variável pressão diastólica apresenta a distribuição normal no grupo dos normotensos, dos hipertensos controlados, dos hipertensos não controlados e dos hipertensos não tratados. O SPSS produz ainda o teste Shapiro-Wilk, que é um teste particularmente mais apropriado, isto é, mais potente e com menor atualidade de Rtp1 que o teste Cogomerov-Semir-9, quando trabalhamos com amostras de reduzida dimensão. Sempre que a amostra é inferior a 50, podemos e devemos utilizar o teste Shapiro-Wilk, ainda que neste exemplo não cheguemos a conclusões diferentes. O P-Value para todos os grupos é sempre superior. Ao alvo, não rejeitamos a hipótese nula em nenhum dos grupos e podemos então afirmar que a variável pressão diastólica tem distribuição normal em todos os grupos sob estudo. Relativamente à homogeneidade de variâncias, o output correspondente é este que aqui está. Na aula, apenas falámos de duas opções de cálculo do teste Leven, uma opção baseada na média, que se deve utilizar sempre que a variável sob estudo apresenta distribuição normal em todos os grupos, ou então a outra opção baseada na mediana, que se deve utilizar quando a variável sob estudo, a nossa variável dependente, não apresenta distribuição normal em todos os grupos. Assim, vamos ler a primeira linha. A estatística do teste Leven é 1.493, com 3 e 16 graus de liberdade, a que responde a um P-Value de 0.254. Mais uma vez, sendo o nosso P-Value superior ao alfa, geralmente 0.05, não rejeitamos a hipótese nula e podemos concluir e as variâncias são homogéneas nos 4 grupos de diagnóstico sob estudo. Conclusão semelhante teríamos obtido se utilizássemos o teste baseado na mediana, P-Value 0.479, baseado na mediana com o ajustamento dos graus de liberdade do denominador, um pequeno ajuste, P-Value 0.481, ou então o teste de homogelidade de variâncias baseado na média parada. Esta média parada é parada a 95%, e, portanto, o que o computador faz é mandar fora da análise, digamos assim, os valores acima do percentil 97.5 e abaixo do percentil 2.5. E pronto. Esta descrição conclui a nossa demonstração de como realizar o teste da normalidade e da normalidade de variâncias com o SPSS.